E aí galera, seja bem-vindos a mais um vídeo. E galera, tá rolando a Justiça-Con, que é tipo uma Comic-Con só da DC focada na Liga da Justiça, no Snyder Cut, basicamente. É, vai focado no Snyder Cut. E aí, nessa Justiça-Con, foi revelada uma cena inédita do Snyder Cut, algumas novidades do filme, treta de bastidores também. Eu falo tudo isso, tipo, dos principais pontos que aconteceu no primeiro dia da Justiça-Con nesse vídeo. Então já se prepara. O evento começou ali com o Zack Snyder falando sobre campanha de suicídio, porque foi assim que ele perdeu a sua filha e acabou se afastando das produções da Liga da Justiça. A sua filha cometou um suicídio, né galera? É bem ruim isso. E aí depois, uma das coisas que aconteceu no evento foi com o ator Harry Potter, que é o ator que interpretou o Darkseid no filme. Ele apareceu lá, falou sobre o Darkseid, como ele interpretou o Darkseid, falou que gravou cenas também ao lado do Lobo da Estepe. Então a gente deve ver cenas do Darkseid na primeira invasão da Terra, deve ter cenas dele também contracenando com o Lobo da Estepe. E também a gente vai ver cenas do Darkseid no final do filme, quando ele finalmente vai encontrar a Liga da Justiça. E até o primeiro teaser do Snyder Cut é bem focado no Darkseid, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Eu fiz até vários vídeos que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, sobre o que é o Snyder Cut, tudo o que acontece aqui no Snyder Cut, sobre o Darkseid. Se você não conhece o Snyder Cut, tem aqui um vídeo na descrição pra vocês saberem o que é. E o Zack Snyder também falou que o nome do filme não tá certo, né, porque o filme tá sendo chamado de Zack Snyder Justiça League. Mas ele falou assim que ele não tem muito direito sobre esse nome, então o nome do filme pode mudar. Por mim pode ser aí Justiça League Snyder Cut, que em tradução livre fica Liga da Justiça, Corte do Snyder. E o filme tá mais famoso como Snyder Cut, então acho que seria legal Justiça League Snyder Cut. E a gente teve até treta dos bastidores do filme, porque o Ray Fisher, né, voltou a falar sobre o Josh Whedon. Pra quem não sabe, o Ray Fisher é o ator que faz o Cyborg, e algumas semanas atrás ele colocou no Twitter várias coisas que o diretor Josh Whedon fazia no set de gravação. Que ele era um diretor abusivo, racista e escroto demais, nojento, galera. Foi isso que o ator disse, né, e aí na Justiça com o ator falou mais sobre isso. Ele disse que vai processar o diretor e que está reunindo provas contra ele. É, galera, ele tá reunindo provas pelos seus comportamentos, assim, abusivos, racistas, segundo o ator, né. Olha o que ele disse, o Ray Fisher. Obviamente, eu tenho muito a dizer sobre o Josh Whedon, e cada uma dessas palavras é verdade. Há um processo que está sendo desenvolvido neste momento para descobrir tudo o que aconteceu. O homem está provavelmente assustado, e ele deve estar, porque nós vamos chegar no fundo de tudo o que aconteceu. Ou seja, galera, vai dar muita treta, né, porque, assim, na versão do Zack Snyder, o Cyborg era o coração do filme. O principal, era um dos que tinha mais cenas. E o Josh Whedon chegou lá e tirou todas essas cenas. E teria até uma cena da Mulher Maravilha, que foi gravada pelo Josh Whedon, que é o seguinte. Tem um momento, né, no filme da Liga da Justiça, que o Flash cai nos peitos da Mulher Maravilha. É uma cena ridícula, extremamente desnecessária, não precisava estar no filme. Só que ela foi gravada pelo Josh Whedon. Só que é o seguinte, galera, a Gal Gadot não queria gravar essa cena. Ela e o Elsa Miller não queriam gravar essa cena. E aí, o Josh Whedon teria chamado a Gal Gadot numa sala separada. E ele falou pra ela que se ela não gravasse a cena, o Josh Whedon iria, assim, arruinar a carreira dela. Ela nunca mais iria gravar um filme, nunca mais iria interpretar a Mulher Maravilha. O Josh Whedon, basicamente, ameaçou a Gal Gadot, né. Há tão ódio saber que ele fez isso. E aí, no final das contas, quem gravou a cena foi a dublê da Gal Gadot, que, por sinal, não queria gravar a cena também. E acabou sendo obrigada a gravar. Tanto é que, se você ver a cena, no momento, né, a Mulher Maravilha tá com o rosto virado, porque não era a Gal Gadot. E isso seria, tipo, um... Mostra como ele teve um comportamento, tipo, antiprofissional e abusivo. E esse treta ainda vai dar muito o que falar, galera. E antes da gente continuar aqui no vídeo, eu quero pedir pra você deixar o like, se você não deixou ainda. Galera, o like é muito importante. Ele fortalece muito o canal. Então, se você não deixou o like ainda, deixa aqui o like. E se você é novo aqui no canal, pense em se inscrever, galera. Inscreva-se aqui no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo. Tá vindo muita novidade, muita coisa incrível. E aí, se você gostou do canal, achou o canal interessante, inscreva-se e ativa o sininho, porque aí você recebe a notificação de um vídeo novo assim que sair. Porque eu ainda tô falando de muita coisa. E também comente aí o que você acha do Snyder Cut, tá ansioso, qual a sua expectativa. Você tá assistindo a Justiça com? Você assistiu? Como é que foi? Porque eu assisti, galera, foi bem legal. E comente aí se você assistiu também a Justiça com. E a cena, galera, é uma cena bem curtinha mesmo, né. Só tem 20 segundos. Eu esperava mais, queria ver mais. E a cena é bem curtinha mesmo. Mostra o Superman ali com roupa preta, chegando na mansão Wayne. E aí ele encontra ali o Alfred. E aí o Superman fala, você deve ser o Alfred, né. Porque esse deve ser o momento, galera, que o Superman aposta a ressuscitado, né. E aí ele vai ajudar a Liga da Justiça, né. Porque a Liga da Justiça deve ter ido enfrentar o Lobo da Steppe, né, na batalha final do filme. E o Superman, pra encontrar a Liga da Justiça, ele vai até a mansão Wayne e pergunta pro Alfred onde a Liga está pra ele ir lá ajudar. E esse deve ser o momento que ocorre isso. Mas é legal a cena que ele tá ali com o uniforme preto, bem bonito mesmo. Eu achei legal, achei bem interessante. Essa até é uma cena deletada que tem no Blu-ray da Liga da Justiça. Só que essa cena é editada no Blu-ray. Porque o Superman aparece com o uniforme azul, né. E aí o Josh Whedon tirou a cena, né, ela tirou a cena, deixou o uniforme azul. Só que ele acabou deletando no filme, no final das contas. E essa até é uma cena que gerou várias repercussões na época do trailer da Liga da Justiça. Porque mostrava o Alfred, né, conversando com alguém. E aí fala, ele avisou que você viria, só não resta saber se ainda tem tempo. Só que não era revelado com o que o Alfred tava falando. E aí girava várias teorias, porque muitos falavam que era o Superman ressuscitado. Outros falavam que era o Supergirl. Outros falavam que era o Flash do futuro. Que até falava que tinha um reflexo verde ali no óculos do Alfred. E seria o Lantrena Verde que ele estaria conversando. Hoje nós sabemos que é o Superman com o uniforme preto. E essa cena é só pra ficar mais legal ainda. De ver ter o Superman barbudo e cabeludo. Que nem é nas HQs quando ele usa o uniforme preto. E o Zack Snyder revelou quando é que vai ter um trailer completo do filme. E ele disse que a gente vai ter um trailer do filme só lá no DC Fandome. Aquele mega evento da DC Online que vai acontecer ali no finalzinho de agosto. E o Zack Snyder disse que a gente vai ter um trailer. E vai ter a confirmação se o filme vai ser um filme mesmo ou uma minissérie. Já que tem cerca de 3 horas e meia de duração. Ele disse que ainda pode variar pra um pouco menos ou um pouco mais. Mas mesmo assim, é muita coisa. Eu prefiro o formato filme. E você? Comente aqui embaixo. E lembrando, o Justiça Con ainda vai ter o segundo dia. Né? Domingo. Vai acontecer o segundo dia. E provavelmente a gente vai ter mais alguma coisa aí. Talvez mais algumas novidades. Alguma cena, quem saiba. Eu acho difícil ter alguma cena. Acho que só essa cena mesmo que a gente vai ter do Superman. Mas vamos ver galera, o segundo dia. O que eu acho que vai acontecer aqui. O elenco vai se reunir. Eu acho que o elenco deve aparecer ali junto com o Zack Snyder. E aí, talvez a gente tenha um poster do filme. Alguma coisinha. Enquanto isso, quais as 3 coisinhas básicas? Like, inscrição e sininho ativado. Porque assim, se alguma novidade, eu vou trazer aqui no canal. E obrigado por você que eu esteja até aqui. Porque o vídeo chegou ao fim. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho